Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te ensinar a fazer um bolinho Red Velvet e esse bolinho aqui é bem diferente porque ele já sai recheado do forno e essa massa é tão simples que não precisa de batedeira. Agora se você é novo aqui no meu canal e ainda não está inscrito, se inscreve agora aproveita para você ativar o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo novo aqui do canal e já deixa aí o seu gostei que me ajuda bastante, combinado? Agora vamos fazer essa receita. Nessa receita nós vamos começar pelo recheio porque esse recheio nós iremos precisar levar para o congelador para ele ficar bem firme. Então nós iremos misturar dentro de um recipiente 150 gramas de cream cheese junto com meia xícara de chá de açúcar de confeteiro. No começo aparenta que não vai dar certo, só que você não irá parar de misturar. Se acumular um pouco de mistura dentro do fuê é só você retirar com o auxílio de uma espátula e continuar misturando. Assim que se tornar um creme bem homogêneo e bem cremoso igual vocês estão vendo aí no vídeo é só você reservar. O próximo passo dessa receita é você pegar pequenas porções desse recheio e colocar sobre um papel manteiga. Tenta pegar essas porções mais redondinhas possíveis que irá ajudar depois na hora da gente rechear esse nosso bolinho. Leva para o congelador até a hora que ele ficar bem firme e enquanto isso a gente já vai continuar com a receita. Só que antes de fazer a massa nós precisamos fazer um buttermilk que é só você pegar uma xícara de chá de leite morno e acrescentar meia unidade de limão que é aproximadamente duas colheres de sopa. Misture bem e deixe reservado até que esse leite talhe. Agora sim a gente pode fazer a massa do nosso bolo. Então dentro de um recipiente quebre duas unidades de ovos e acrescente uma xícara de chá de açúcar junto com meia xícara de chá de manteiga derretida. Agora com o auxílio de um fuê é só você misturar bem até ficar bem homogêneo. Agora que sua mistura ficou homogênea é hora de acrescentar a farinha de trigo que é aquela dica que eu sempre dou aqui nos meus vídeos. Peneira sempre a farinha de trigo para deixar a massa do bolo mais leve e facilitar na hora de você misturar. Nessa receita eu estou utilizando duas xícaras de chá de farinha de trigo e a medida da minha xícara pessoal é uma medida padrão de 240 ml. Acrescentar a farinha de trigo é hora de adicionar o chocolate em pó que nessa receita a gente vai precisar de três colheres de sopa. O chocolate em pó que eu estou utilizando é o 32% cacau e é só você peneirar também. Adicione em seguida aquela mistura do buttermilk e agora você já pode começar a misturar até ficar bem homogêneo. Quando a sua massa ficar homogênea igual eu estou te mostrando aí no vídeo você vai acrescentar uma colher de sopa de essência de baunilha e uma colher de chá de corante alimentício vermelho. Agora antes de prosseguir eu vou te dar uma dica em relação ao corante. Para você atingir aquela cor vermelho bem vibrante é só você escolher um tom de vermelho bem aberto. Você não precisa estar colocando bastante corante porque aí corre o risco de você amargar a sua massa. Esse chocolate em pó que a gente colocou nessa receita vai ajudar na coloração do red velvet porque ele já dá uma quebra nessa base branca facilitando que o vermelho fique vermelho. Então ele ajuda bastante o chocolate em pó. Não esquece de você colocar. Colocou o corante é só você misturar até ficar homogêneo e lembra de você não colocar corante demais para não amargar a sua massa. Agora você vai adicionar meia colher de sopa de vinagre e vai misturar novamente até homogenizar a sua massa. Para finalizar essa receita é só você adicionar meia colher de sopa de fermento em pó e meia colher de sopa de bicarbonato de sódio. Não se preocupe em relação ao vinagre e o bicarbonato de sódio porque quando eles entram em ação eles deixam a sua massa bem mais leve, bem mais fofinha e ela bem mais úmida. Então eu indico sim que vocês utilizem todos os ingredientes que eu falei aqui nessa receita. Feito isso é só você distribuir a sua massa que eu estou colocando até a metade dos copinhos de massa de Red Velvet só que se você não tiver essas forminhas maiores de cupcake você pode estar colocando em uma única forma untada e polvilhada farinha de trigo. Assim que você tiver distribuído a sua massa até a metade dos copinhos ou até a metade da forma é só você pegar o seu recheio de cream cheese e colocar afundando dentro da massa. Depois é só você vir com mais um pouquinho de massa de Red Velvet e cobrir esse seu recheio de cream cheese para que ele não transborde e que ele não vaze desse seu bolinho. Ele fique realmente um bolinho recheado. Agora é só levar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutinhos porque o tempo de forno pode variar de forno para forno. E como eu falei pessoal se vocês não quiserem fazer nessas porções individuais vocês podem fazer em uma única forma que dá certo também. Se vocês fizerem nessas formas individuais eles rendem 10 bolinhos desses e se você fizer em uma forma maior é uma forma de 20 ou 25 centímetros de diâmetro. Assim que os seus bolinhos estiverem assados é só você desenformar e polvilhar bastante açúcar de confeiteiro por cima para dar esse aspecto mesmo de Red Velvet. Aqui eu irei cortar um desses bolinhos ao meio para vocês verem como ele fica recheado por dentro e essa massa pessoal é sensacional. Até para você comer essa massa pura ela fica super gostosa lembra bastante aquela massa de chocolate profissional que eu te ensinei aqui no canal também. Inclusive se você ainda não viu essa receita eu vou deixar no card aqui em cima e o link aqui na descrição. E antes de finalizar esse vídeo se você ainda não conhece meu Instagram vai lá no Instagram e me seguir por lá. No Instagram eu sou Gabriel com dois Ls Freitas com dois S e o Instagram do canal é o Cozinha em Segundos. Então é isso pessoal essa foi a receita de hoje espero que vocês tenham gostado bastante dela a gente já fez aqui no canal 200 mil inscritos então muito obrigado por tudo isso e não se preocupe que terá sim uma receita em especial a esses 200k aqui no canal e aproveita aí se você gostou deixe seu gostei comenta aqui embaixo e compartilha essa receita com todos os seus amigos em todos os grupos do WhatsApp e em todas as suas redes sociais. Eu te espero no próximo vídeo beijo e tchau!